Na, 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 na Sei que o Senhor está comigo Sei que está presente em qualquer lugar Por isso enfrento tudo nesta vida Na batalha ou no perigo posso lhe chamar Estou passando no deserto Enfrentando provações Aleluia! A paz do Senhor, bom dia povo de Deus! Bom dia, bom dia! Bom dia! Deus abençoe você que está conosco, minha amada irmã, meu querido irmão A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Nós estamos no domingo, dia 25 de julho E o nosso pedido, como sempre, é para você compartilhar esta mensagem E esta oração da manhã Louva a Deus pelas pessoas que estão nos ajudando Compartilhe nas redes sociais É, olha, você está ajudando e Deus tem recompensa para você E o canal chegou a 420 mil inscritos Você sabe o que é isso? Deus está chegando, né? São milhares de pessoas alcançadas pelo poder da palavra de Deus Então você está nos ajudando a fazermos o índice de Jesus E você faz parte desta missão de pregar a palavra de Deus, amados Já pensou, pastor, para você compartilhar? E nessa hora que você compartilhar, aquela pessoa que recebeu abrir e receber a porção E ser na hora exata, como sempre que a gente escuta, né? É benção Chegou na hora certa Hoje mesmo pela manhã foi assim, não foi? Foi sim Irmãs dizendo, eu estava precisando tanto dessa mensagem De ouvir essa palavra, de ouvir essa mensagem Glória a Deus Um bom dia, assim, cheio da presença de Deus em nome de Jesus Um domingo abençoado para iniciar uma semana renovada, né? Porque a cada dia a gente necessita e precisa desse Pai maravilhoso que tem cuidado Ele é a solução de todas as coisas Um domingo abençoado Amém, queridos E o título da nossa mensagem de hoje é Nunca estamos sozinhos Nunca, nunca, nunca Deus está sempre perto Com certeza Vamos para a mensagem Receba no seu coração esta mensagem do Senhor para a sua vida Aleluia Na mensagem de hoje nós temos passagens bíblicas Versículos cheios do amor de Deus Muitas vezes na vida a gente se sente só Muito só A solidão, ela é um estado de espírito Em que algumas pessoas em alguns momentos querem ficar sozinhas E em outros momentos ficamos sós Porque as pessoas que amamos partiram Porque as pessoas que convivem conosco Já não gostam mais da nossa companhia É verdade, não podemos esquecer isso Isso é uma grande verdade da palavra de Deus E em meio à solidão existem muitos Que se encontram verdadeiramente com Deus E nesse encontro com Deus Há algo tremendo e maravilhoso Que é você desfrutar De um amigo que nunca vai deixar você só A palavra de Deus nos mostra isso De uma maneira tão tremenda, meus amados O sentimento de solidão pode nos impedir De viver as grandes coisas que Deus tem para nós Porque por mais que sejamos abandonados Deus nunca nos abandonará Por vezes até as pessoas mais próximas podem nos abandonar Mas Deus é fiel E nunca nos desampara Quando você se sentir sozinho Louve e agradeça a Deus Por todos os planos maravilhosos Que Deus tem para você Que Jesus tem para a sua vida Quando nós louvamos e adoramos a Deus Deus trabalha no nosso coração E expande a nossa visão espiritual Quem tem visão espiritual Sempre está sentindo a presença de Deus Veja o que está escrito no capítulo 23 de Salmos No versículo 4 Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo E a tua vara e o teu cajado me protegem Aleluia Aqui o salmista, amor, está dizendo que Mesmo perto da morte Nos caminhos de trevas Não terá medo porque sabe que Deus está com ele Isso é a certeza da presença de Deus O cajado representa a autoridade de Deus A autoridade de Deus me protegerá Oh, aleluia Glória a Deus Você nunca vai estar só Em Isaías no capítulo 41 No versículo 10 Veja o que Deus fala ao seu coração nesta manhã Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu te fortalecerei e o ajudarei E o segurarei com a minha mão direita Vitorioso Glória Glória a Deus Louvado seja o nosso Senhor A solidão não faz parte da vida do crente Por que, pastor? Porque você nunca está só Porque Deus sempre vai estar ao seu lado Deus Ele vai sempre nos mandar O Espírito Santo para dentro de nós Para encher nossa vida A palavra de Deus diz Deus dizendo Não os deixarei órfãos Quando Jesus falou essas palavras Encheu o coração dos seus discípulos Daqueles que seguiam ele de esperança Veja João capítulo 14 Versículos de 16 a 18 E eu pedirei ao Pai E ele dará a você Outro conselho Para estar com vocês Para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês E está em vocês Não os deixarei Órfão Voltarei para vocês Ainda há promessa aqui De Jesus Cristo Retornar para buscar a sua igreja Aleluia E Deus não gosta Que ninguém fique sozinho Verdade A palavra de Deus vai dizer Em Gênesis 2, 18 Escute Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém Que eu auxilie e lhe corresponda Aleluia Deus dizendo Não é bom que você esteja só Por isso que ele não nos abandona E sempre vai providenciar Boas amizades Pessoas que vão estar ao nosso lado Pessoas que Muitas vezes você perde uma amizade E pensa que nunca mais vai confiar em ninguém Aleluia Seus olhos tristes Perdidos no meio do tempo Às vezes você fica vivendo do passado Remoendo as coisas Às vezes chorando Caminhando sozinho E pensando Deus Por que tudo isso? Por que então meu pai Que eu não encontro alguém Para corresponder ao meu amor Calma Peça a Deus Que Deus dará esse alguém Para a sua vida O Senhor compreende perfeitamente Os seus momentos de solidão E ele diz para você Em Deuteronômio Capítulo 31 Versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com você Nunca o deixará Nunca o abandonará Aleluia A promessa de Deus É de nunca Nos abandonar Nunca Nos deixar só Até mesmo aquelas pessoas Que perdem em definitivo Seus entes queridos Recebem de Deus Uma palavra de conforto No coração Da presença dele Em nossas vidas Salmo 68 Versículos 5 e 6 Pai para os órfãos E defensor das viúvas É de Deus Em sua santa habitação Deus dá um lar Ao solitário Liberta os presos Para prosperidade Mas os rebeldes Vivem em terra árida Ele está dizendo Que aqueles que se rebelam Contra a palavra de Deus Vai ficar sozinhos Aleluia Deus diz que Se teu pai e tua mãe Te abandonar Ele não te abandonará Salmo 27, 10 Ainda que me abandonem Pai e mãe O Senhor me acolherá Pai e mãe São os melhores amigos São aqueles que cuidam de nós E ele nos dará sempre Esta esperança Em nossas vidas Que ele jamais nos abandonará Aleluia Há pessoas que adotam Até os cães Que são fiéis companheiros É verdade Há pessoas que ficam Vivendo amizades Se apegando a qualquer coisa Porque o humano Abandonou Ou deixou Por vários motivos Ou simplesmente Porque partiram Mas nós sabemos Que no meio Dessa estrada da vida O Senhor sempre estará com você Aleluia O Senhor estará com você Em todas as ocasiões Da sua vida O Senhor estará dentro de você Através do Consolador Espírito Santo É por isso que a palavra Fala Consolador O Espírito Santo É nosso Consolador Apegue-se a Deus Sei que essa mensagem Vai de encontro A corações Que estão se sentindo sóis Corações Que estão se sentindo Desprezados Corações Que às vezes Questionam Por que Que eu faço tanto E o meu valor Não é reconhecido Pessoas que dedicaram A sua vida Pessoas que amaram Com a intensidade Muito grande Ao ponto De se esquecer De si mesmo E se dedicar A vida De outra pessoa E nessa dedicação Fazer tudo O possível E o impossível Para agradar E agora Estão dizendo Por que estou passando Por isso Por que estou vivendo Esta solidão Por que estou Amargando Essa situação Se eu dediquei Se eu amei Se eu fiz tudo Mas a palavra de Deus Diz no Salmo 73, 23 Contudo Sempre estou contigo Tomas a minha mão Direita E me sustento Aleluia A sua ansiedade A ansiedade É companheira Da solidão Mas veja o que Deus Diz em 1 Pedro 5, 7 Lance sobre ele Todas as suas ansiedades Porque ele tem Cuidado de vós Ele tem cuidado Aleluia A palavra diz Deus tem cuidado De nós Nós precisamos Descansar Nos braços De Deus Em meio Em meio As lutas Da vida Em meio As dificuldades Em meio As decepções Em meio As frustrações Em meio Os sonhos Que ficou Para trás Nós seguimos Em frente E Deus Nos conduzindo É assim Que funciona Não adianta Você querer Buscar Qualquer forma De ser feliz Porque você Porque você Não vai conseguir Não há no homem Nada que possa dizer Assim Vai resolver Todos os meus problemas Não O Senhor É que nos dará A alegria De viver Na presença De Deus Lembre-se Quando você chorar A palavra do Senhor Diz que os anjos Recolhem Nossas lágrimas Aleluia Em oudris Celestiais E as nossas lágrimas São levadas A Deus Como cartas Escritas Pela nossa dor Pela nossa solidão Pelo nosso sofrimento E o Espírito Santo Aleluia Quando não conseguimos Orar Ele se exprime Com gemidos Inexprimíveis E leva a Deus A nossa mensagem Expressa a Deus A nossa tristeza Portanto Alegre-se Neste domingo Receba essa mensagem No seu coração Aleluia A mensagem De que nunca Estamos sozinhos Verdade Não importa a sua idade Porque solidão Não escolha a idade Muitas vezes Uma criança Que é abandonada Pelo pai Pela mãe Ela sente Uma solidão tremenda Mesmo sendo Tão pequenino Vai viver Essa solidão Que amargura Sua alma Aleluia Até as crianças Sentem solidão Solidão Não é coisa Só de pessoas De idade avançada Solidão Não é coisa Só de pessoas Que foram abandonadas Pelo seu cônjuge Solidão É de quem sente A falta de um amigo Mas o seu verdadeiro amigo Está ao seu lado O seu verdadeiro amigo Não te despreza Esteja você Onde estiver Na casa No apartamento Na estrada No metrô No ônibus No seu automóvel Onde você estiver Deus estará com você Dizendo Eu estou aqui Eu te amo Aleluia Fazer feliz Calvário Morrendo para nos dar Vida E vida em abundância Aleluia Mesmo que todos Te rejeitem Mesmo que todos Te machuquem Deus tem Uma palavra de fé Aleluia Uma palavra de esperança Para o seu coração Uma declaração Uma declaração de amor Para a sua vida Nesta manhã Escute a voz do Senhor Falando ao seu coração Que te ama Que quer mudar a tua história Que quer escrever uma nova história Porque Deus sabe O que você mais precisa Aleluia Ninguém conhece a tua dor Ninguém conhece o momento Que você está vivendo Mas Deus conhece Deus diz Eu sou quem sonda os corações Eu sou quem sondo Para dar a cada um Segundo os seus caminhos Jeremias 17 Versículo 10 Receba essa palavra No seu coração E vamos orar Vamos nos alegrar Na presença do Senhor Hoje A tua solidão Vai ter fim Porque o Senhor Está pedindo Abre a porta Do teu coração E me deixa entrar Para fazer morada Junto com você Me deixa Estar ao teu lado Na caminhada Desta vida Mudar a tua história E escrever uma nova história É isso que Deus quer E agora Agora nós vamos orar Agora Nós vamos falar com Deus Nós vamos dizer para Deus O quanto nós o amamos Nós vamos nos alegrar Na presença do Senhor Porque nós temos um amor Que não se corrompe Temos um amor Que não tem declarações falsas Temos um amor Que demonstrou o seu amor Na cruz do Calvário E isso alegra o nosso coração Em saber que esse Deus Maravilhoso e poderoso Cuida de nós Que ele não nos despreza Que ele tem realmente Um amor tão grande Por nós Que foi capaz De assumir o sacrifício Da cruz Só para mostrar o seu amor Ore comigo Santo Deus Eterno Pai Maravilhoso Pai Hoje Deus Nós queremos agradecer Deus Nós queremos agradecer Queremos agradecer Pai Porque o Senhor Tem cuidado de nós Queremos agradecer Pai Porque sabemos Que corações Estão sendo colocados Em Tuas mãos Senhor Estamos colocando Os nossos corações A nossa vida Em Tuas mãos Para receber Deus De Ti O amor que o Senhor Sempre dedicou A cada um de nós Pai Conforta os corações Nesta manhã Muitos corações Neste domingo Deus Desejariam estar Acompanhados De muitas pessoas Mas a Tua palavra É fiel A Tua palavra Diz que Tu és O Deus Sempre presente Tu és o Deus Que está presente Na vida da criancinha Na vida do adulto Do idoso Na vida de todas As pessoas Por isso Deus Agradecemos Pela Tua presença Deus Pelo Teu Espírito Santo Nosso Consolador Louvamos O Teu nome Pai querido Deus amado E agradecemos Porque Senhor O Seu tem Contemplado Deus Contemplado A vida De cada um De nós O Seu sabe As necessidades Que temos Do Teu amor Do Teu carinho Obrigado Deus Obrigado Por todo Esse amor Obrigado Por todos Esses cuidados Estamos aqui Pai Agradecendo Por tudo E Deus Pedindo Senhor Que o Seu Visite Cada coração Solitário Nesta manhã Que o Seu Possa Ir de encontro A esses sentimentos De que estão Sozinhos E possa Senhor Chegar a eles E dizer Eu Teu Deus Estou aqui Estou contigo Eu Teu Deus Estou aqui Para Te amparar Oh Aleluia Para Te fazer feliz Para Te dar um novo rumo Em Tua vida Senhor Nós louvamos O Teu nome E agradecemos Pai Pai Querido Deus Amado Nós queremos Nesta manhã Pedir a Tua Benção A Tua Recompensa Deus Para a vida Daqueles que Têm compartilhado Estas mensagens Deus Os Teus Filhos Tuas filhas Que tem Deus Feito a obra Junto conosco Tem colocado Senhor Em Seus grupos De Whatsapp No Facebook Senhor Em todas as Suas redes sociais Pai Querido Abençoa Recompensa Deus Eu tenho Dito A eles E a elas Os Teus Filhos Que o Senhor Os recompensará Então recompensa Deus Derrama Das janelas Dos céus Sobre a vida Daquele Senhor Que passe Essas mensagens Para a frente Pai Querido Deus Amado Eu peço A Tua Benção Para os Dizimistas Da Pão Da Vida Pai Querido Os ofertantes Que mantêm A Tua obra Avançando Crescendo Deus A casa Do Pai A obra Que nasceu No Teu Coração Aqueles Que fazem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Enche-os Da Tua Benção E da Tua Recompensa Pai Aqueles Que desejam Ajudar Sim Deus Que pedem Portas Abertas Abre Deus Deus Tu és O Deus Da cura Cura o câncer Cura a AIDS Cura a depressão Cura todas as Enfermidades Nesta manhã Visita Senhor Os Teus Filhinhos E filhinhas De todas As idades Renova a fé Enche De esperança Pois Tu és Um Deus Grande Um Deus Poderoso Um Deus Cheio de amor De bondade De misericórdia Por isso Estamos aqui Pai querido Deus amado Clamando Para o Senhor Com as nossas Mãos Estendidas Para os céus Louvando Teu santo nome Deus E agradecendo Por tudo Muito obrigado Senhor Conceda um Domingo de paz Aleluia Um domingo De harmonia No meio Das famílias Deus A união Da família Deus Deus Quebra Todos os Laços Destrói Senhor Tudo aquilo Que tem Atrapalhado As famílias É o que Nós Te pedimos Meu Pai E já Agradecemos Pai Porque Tu és Deus Maravilhoso Sim Meu Deus Muito obrigado Obrigado Senhor Obrigado Pela vida Das famílias Senhor Leva o amor As famílias Leva Senhor Amor As famílias Leva Deus Alegria As famílias Em nome De Jesus Cristo Pai Abençoa As famílias Que nos escuta Em nome De Jesus Amém Glória Deus Glória Bom dia Bom dia Amados Um beijo No coração Fica na paz A noite tem culto Meio dia A distribuição Do almoço Dos moradores De rua 11 e meia Meio dia E continue Compartilhando Nas suas redes sociais É Nos ajude A fazer a obra E a recompensa Vem do Senhor Fica na paz Fica com Jesus Porque por amor A nós E a vocês Ele foi para a cruz Beijo Bom domingo Em nome de Jesus Bom dia E bom domingo Uma tarde abençoada E a noite tem culto Tem sim E a luz E a luz Mais uma luz Para a luz Cantar E a luz E a luz